E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme e treme Vive não é o creme, mas tem um recheio Que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui Com o seu irmão, consegui Oi família, vamos prestar atenção aqui Que o bagulho é seu, louco, certo? Quem quer botar na boa, grito Quem? Demorou, demorou Começando a batalha faço bom E nunca faço esquisito Tu venço melhor e não o favorito Tudo bem agora nós te spank Eu quero que se foda se tá no topo do ranking Você é ruim, na vida cê tem ódio Você no topo do ranking ou no topo do pódio Essa cê não pega e eu tô por inteiro Se você tá no pódio primeiro, cê é terceiro Na real, moleque, cê é terceiro, é bronze Nelsinho gosta gold, ele gosta bronze Essa pessoa não pega no comentário Moleque, no freestyle, você é muito hilário Cê tá rindo do quê? Cê não encaixa na base Era pra cê ter passado nem da primeira fase Tudo bem Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Tudo bem Eu te mato agora na improvisação Cê é costa gold Eu te mato, cê vira costa latão Fazendo rima Então agora é secando Cê é costa gold Então vai tomando no cu pedrela Então agora Eu mostro assim É proceder Vai ficar igual um nó Que só falando de DST Então agora cê não tem Pra tocar Fazendo a rima Agora eu vou improvisar Né, ranking? Então com habilidade Não represento o ranking Eu represento logo a humildade Vim na aldeia Mostrar agora, mano Quer que fique Fica com o primeiro lugar Que eu vi no cacique E mostro pra você Agora, mano A rima é turva E cê vira o cacique Só quando fizer a dança da chuva Vamos lá Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Mota Leozinho Mota Mãe pro Leozinho Mãe pro Leozinho Mãe pro Leozinho Segunda vez, mano Olha o YouTube, caralho De novo Leozinho De novo não, cara De novo não Mãe pro Mota Mãe pro Mota Ai, ó Deu Leozinho, mano Deu Leozinho o primeiro round Certo, família? Certo Cê viu, né? Cê viu, né, mano? É isso Então recomeça Mano Curte a rima Curte a rima Para de taxar em Rick 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 Demorou Curte a rima Curte a rima Eu não sou favorito Você que traz chete Depois perde a batalha E fica reclamando Lá na internet Cê leva em cima do Dorito Agora, mano, saca? Te dou um soco na nariz Cê quebra a napa Então por isso eu faço a rima, mano Cê lembrou agora Da referência do Coruja, mano Cê não consegue Então agora, truta Eu chego mostrando Qual que é a truta da conduta Não é Baco, enxudo, plus Então agora, mano, a saga continua Tá com os queiro no chão E vira o Tranca Rua Fazendo a rima Agora é que cê vira Porque agora Cê não é pomba Na batalha Você gira Fazendo a rima Agora eu faço a rima e vinga Eu ganho de você Eu vim num led Zé Pilintra Esse daqui é o Coruja Que rimando na borda Cê tava dormindo A certo ângulo Coruja acorda Essa cê não pegou Não é não chegado Sabe por que que eu vou Fazer um improvisado Esse daqui é o Coruja Diferenciado Ele some dois anos Volta quatro atrasado Negrão Fala quatro Quase é fog Sério que você quer chegar E falar do Nog Nog ele tem sífilis Você não tem Porque pra trinta O DDS tem tem que comer Um gay Não é cara Agora cê não é nada Vem Cara Cê tem que agravo Com quem Vai até do campo Rimado não compete O MC favorito Fala muito na internet E o menor do gol Vai se ferrar Cê já perdeu Irmãozinho Não adianta cê chorar Caralho Esse cara é fã mesmo Pra pôrra É família É sério família Tem a câmera ali O pedestal Tá meio quebrado Então não pode ficar rebando Dá uns passos pra trás Dá uns três passos pra trás Família Por favor Pelo menos a câmera Mas aí Rápido Eu vou fazer a votação Barulho pras rimas do Mota Barulho pras rimas do Leozinho Leozinho Passou O Leozinho Vai lutar pra se chafando Um abraço